All of the day, 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 all of the day Bito sujo, mente limpa, sangue sujo, coberina Não sinto dor, morfina, sua existência me irrita Manda pro inferno em todas as rimas, em todas as línguas, em todas as fitas passar Samara é maldição, sedenta, atropelar, eu voltei a assombrar Angustiado, revoltado, revoltado, reangustiado Memeito, mole, não esquece, rola o divos, te persegue Chabata, cinco até as quatro, ressaca, coraco, opa, viado, zinex, impede, assassinato, prof, não falta, desgraçado Façam fila para o deus da morte, suicídio você ainda pote Sou psico, não deporte, essa é uma carta assinada, psicose Só pelo olhar você sabe quem eu sou I need your body, I want your soul O seu medo secreto, a triste fobia Te trago tristeza e devoro alegria Ah, como é bom tá de volta Cantando pecados, tocando revolta Tô de balaclava, cê nem esperava O ser na penumbra que sempre te olhava Não peço mais nada, cê tá na calçada Caiu na cilada, sem conto de fada Então seu otário, vai fazer o quê? Me tornei a sombra, que te faz tremer Eu me delicio, cê grita eu deliro Só sangue alimenta, me tornei vampiro Sua alma é minha posse, vai, fuja como um rato Tropeça e cai, sai, pedra no sapato Tchau Tchau Tchau